Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui tudo bem. Vamos fazer hoje uma sobremesa rapidinha. Eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, dessa de 200 gramas cada uma. As caixinhas elas são diferentes, uma é mais compridinha e a outra é mais quadradinha, mas a quantidade é a mesma e a marca por incrível que pareça é a mesma. Eles vão mudando de padrão, né? Então tem duas caixinhas de creme de leite, meia caixa de leite começado. Eu vou usar um sachê desse de suco, daquele suquinho de pacotinho, que é esse de abacaxi, mas vocês podem usar o sabor que vocês quiserem, morango, maracujá, então vamos mexer. Eu vou usar três colheres de coco ralado. Esse é aquele de pacotinho, mas eu passei para um potinho, três colheres. O abacaxi vai muito bem. Se vocês fizerem esse de morango, pode colocar pedacinhos de morango que fica muito bom. Ou de outra fruta, depois se quiser decorar, se quiser maracujá, decorar com as sementinhas da fruta, também fica muito legal. Já tem mais ou menos mais um minuto, um minuto e meio. Nesse momento, está nesse ponto assim. Vou colocar um pouquinho raro, né? E vou levar no refrigerador, que fica de uma a duas horas. Esse não vai precisar colocar gelatina, viu? Esse não vai gelatina. Eu vou colocar mais molinho. Olha a buzina! Aqui não tem jeito, viu? Qualquer hora que eu grave, o som externo sai. Agora eu vou transferir para uma travessa. Bom, eu pensei em transferir para outra travessa, mas eu acho que vou deixar aqui mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Uma horinha na geladeira e aí nós vamos ver como ficou. Tá bom assim? Bom, eu ia passar, não ia passar. Aí resolvi passar assim, que é uma travessinha menor. Já ficou muito no fundo, né? O creme ficou muito no fundo. Agora sim. Nessa travessinha menor, levarei por uma hora no refrigerador. Pessoal, olha que coisa mais lindinha que está aqui. Olha só. Vocês não se importam não, né? Ele estava preso, estava lá no quarto. Ele ficou dodói essa semana. E aí acho que eu estava com saudade da mamãe me correndo para cá. Mamãe abriu a sobremesa, não deixei ele embora não. Tá bom? Olha, ficou assim. O ponto maravilhoso. O ponto é esse aqui. Ele não fica duro porque é uma sobremesa que não vai a gelatina, mas fica simplesmente deliciosa. daquele minutinho que a gente quer comer um docinho. E... Desfotografei com ele aqui mesmo, gente. Então, desejo que vocês tenham uma boa semana. Boa semana, bom tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual momento vocês estiverem vendo. E fica aí essa gracinha. Né, bebê? Desculpem o gatinho na imagem, tá? Normalmente comida não combina muito com bichinho, com os pets, mas... Ele se soltou e veio fazer companhia com a mãe dele. Tá carente, tá dodói, queria a mamãe. Um beijo, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Hoje, amanhã e sempre. Obrigada. Se inscrevam no canal. Dá essa força pra gente, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.